Quando o Júnior chega no sertão, a sapona esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz no Nordeste, vira um país, o país do São João Pois Padre Cício é o Santo Padroeiro, a Asa Branca é o Hino Nacional E a Estrada da Praça é o Pau de Ciclo, e a Capelinha do Arraia é a Catedral A moeda corredia é o Gonzaga, de repente o cordel vira jornal A bandeira do país já vem cortada então, vem pendurada balançando do varal Por enquanto o Júnior chega no sertão, a sapona esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz no Nordeste, vira um país, o país do São João Que emoção ver o povo tão feliz no Nordeste, vira um país, o país do São João Oferecimento São Brás, São João é com São Brás De Barça, apura o malte refrescante com malte 100% naturais Ala, tudo de bom que cabe em um cheiro Deline, com Deline São João fica danado de bom Novex, seu cabelão vai arrasar no São João E o Morliberta, fragrância pra você curtir sua liberdade no São João